Queremos o nosso Flamengo de volta, o nosso amor, volta Mengão. Tem uma reta final aí, 14, 15 dias, né? Dia 27, não, como é que é? Tem 17 dias pro dia 27? 16, 16 dias pro dia 27. A gente tem 16 dias pra voltar a ser o Flamengo malvadão, Mengão malvadão. A gente tem que apoiar, a gente tem que desejar toda a força do mundo pra esse time, fazer aquela pressão na saída, ir lá no Ninho, quando o Flamengo estiver indo viajar. Tem que ter tudo isso, a torcida tem que apoiar, tem que abraçar, não tem jeito. Foi um bom sinal ontem, essa reunião, que a gente trouxe aí com exclusividade algumas informações. Ontem a Jaque Jesus também trouxe em primeira mão algumas informações sobre a reunião e tudo mais, interesse da Nápoles e da Itália, mas o que a gente traz pra vocês é que na reunião ontem foi inclusive passado pra diretoria do Flamengo, pro Braz, pro Spindle, o desejo do Arrascaeta de continuar no Flamengo. Isso é o mais importante. Arrascaeta quer continuar no Flamengo. E a diretoria sabe. Então ele avisou, ele e o seu staff passaram pra diretoria que o interesse é continuar, é ser valorizado e continuar no Flamengo. Sem mimimi, o Arrasca quer ficar no Flamengo. Isso é o mais importante. Então essa é a boa notícia. Óbvio que a gente sabe que ele não vai estar 100% com o ritmo totalmente recuperado, mas o Arrasca com 50% já é um deboche. E a gente tem que também avisar que o Flamengo se livrou de um problema. O Flamengo não será excluído da Copa do Brasil de 2022. Então a gente tá trazendo aqui algumas informações importantes logo de cara. O Flamengo não será excluído da Copa do Brasil de 2022 por cantos homofóbicos e tudo mais na partida contra o Grêmio. O Flamengo foi multado em R$ 50 mil. E a Procuradoria do STJ chegou a pedir essa exclusão do Flamengo pra 2022, próxima edição da competição. E aí o VP do Flamengo, o jurídico em geral, o Rodrigo Dunsch, falou o seguinte à ESPN. As coisas não se misturam. Uma coisa é um ato claro de racismo dirigido em massa contra uma pessoa física negra determinada, no caso o Aranha. Outra, um caso de humor, de mau gosto, diga-se de passagem, que não foi especificamente contra ninguém. Homofobia é discriminar alguém por sua opção sexual. Isso não existiu. Ninguém foi frontalmente ofendido como o Aranha foi. E completou. Falta a materialidade. O que aconteceu foi uma brincadeira que entendemos ser de péssimo gosto. Vamos recorrer porque tecnicamente o que foi dito não configura homofobia. Está errado. Mas não houve discriminação. O Flamengo é pró-movimento LGBT+. E já demonstrou isso várias vezes, sempre com o apoio da torcida. Inclusive lançou a camisa. Eu dei uma pra minha filha. Eu comprei uma pra mim. Lançou a camisa e que não há problema nenhum. O Flamengo, o torcedor do Flamengo, já vi vários torcedores usando a camisa em homenagem ao movimento. Não há problema nenhum nisso. Então, é uma realidade, né? Quer dar um boom nas suas redes sociais? Precisando reformular totalmente a sua identidade visual? A Start Design Visual está prontinha para te ajudar. Sigam aí o Instagram Start Design Visual. Essa é a dica do paparazzo rubro-negro. Você não vai se arrepender. Os caras mandam bem demais. Valeu, galera!